Diz uma coisa, você acha que tudo isso que aconteceu mudou de alguma forma o que você sente por mim? Não. Só me deixou tremendamente insegura. Com medo que antes eu não tinha em relação a você. Medo de te perder. Nada nesse mundo vai separar gente, nada, 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 nem as ameaças da Amelinha. Ameaça? A Amelinha ameaçou fazer o quê? Sai daqui! Você vai sair daqui dessa fazenda agora mesmo, sai daqui! Eu não vou sair daqui, Amelinha, enquanto eu não souber a verdade. Você tá grávida? Quem foi que te disse que eu tô esperando um filho, hein, seu pião burro? Ninguém me disse nada, mas a cara que você fez quando eu fiz a pergunta já é a resposta que baste. Desculpa, mas se você não sair dessa fazenda agora mesmo, se você não sair da minha vida, eu vou contar pro meu pai que você anda me agarrando à força. Conta, vai contar. E quando o seu João vier perguntar, eu vou contar os detalhes pra ele. Eu vou dizer quantas vezes eu agarrei, eu sei quantas vezes você gostou de ser agarrada. Vamos ver se ele vai acreditar em você. Não é com o seu João que eu tô preocupado, é com você, Amelinha. E eu só vou sair daqui de nova aliança depois que eu souber a verdade. Verdade. Do que é que você tá falando? Esse filho que você tá esperando aí. Entendeu? Se esse filho fosse seu, eu tirava. Porque eu nunca que eu vou ser mãe do filho de um pião da fazenda. Nunca. Mas então é com isso que ela tá jogando com você? É. Esse jogo sujo é a cara da Amelinha. E tu... Você ainda acha que eu não tenho motivos pra ter medo por nós? Um mês. Um mês. Ela me deu um mês. Se eu não me separar de você e não me casar com ela, ela diz que comete essa atrocidade. Meu Deus do céu, eu tô chocada. Eu tô chocada. Usar uma criança como refém. O fato dela ser a mãe dessa criança não significa nada. Que bela mãe que vai ter essa criança, né? E foi isso que ela disse? Que eu me caso com ela ou ela simplesmente aborta? O que foi que você disse pra ela, Edu? Quando ela te ameaçou, quando ela anunciou qual seria o resgate pro seu filho? Você falou que ela é uma louca, uma doente, que é monstruoso isso que ela tá fazendo? Eu já tô nada. Nada. E agora eu tenho que conviver com esse prazo, um mês. pra abandonar você e me casar com ela, senão ela tira essa criança. Eu não quero carregar essa culpa. Você sabe muito bem o que uma criança representa pra mim. Eu sei. Mas eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu tô me sentindo manipulada por aquela menina. Eu vou dar um jeito nisso, tá bom? Eu vou dobrar minha linha, não sei como, mas eu vou tentar. Você já tá com tanto problema na cabeça, não fica com mais esse, tá bom? Eu tenho até que voltar pro hospital. É, eu quero ver se minha mãe, minha mãe vai pra casa descansar um pouco. Tchau. Tchau. Edu. Não esquece isso que eu falei, não. A Melinha pode muito bem estar inventando essa história só pra gente brigar, pra gente se separar. Ela já fez isso uma vez. Outro dia mesmo, ela se enfiou aqui dentro da sua casa pra eu pensar que vocês estavam dormindo juntos. Mas a Paty falou que eu fui junto com ela, médico. Ouvi o ultrassom dela. Eu sei, mas mesmo assim, Edu, tira essa história límpua. É, pede um exame pra ela. É o mínimo que você pode existir. Eu vou cobrar isso da Melinha, prometo.